Eu só senti uma falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar no nós Ainda sinto o cheiro do seu telefone O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender É o Bruno França de Taupaté Fazendo um sertanejo diferente O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar É o Bruno França de Taupaté Fazendo um sertanejo diferente O que será que está fazendo agora? O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Mande um sinal pra dizer que tá bem Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso, desce mais uma aí Que esse modão eu vou me acapar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem